Os Três Poderes, o programa de análise política de Veja.com, que normalmente acontece às sextas-feiras, pontualmente ao meio-dia, mas que hoje, em função deste importante encontro, a gente traz a análise até você. Aqui já estão ao meu lado o Robson Bonin, o colunista titular de Radar, também o José Benedito, que é colunista de Maquiavel, duas colunas que fazem parte do nosso site Veja.com e, no caso do Radar, também da versão impressa da revista Veja. E a intenção aqui é a gente conversar e fazer um grande balanço a respeito desse encontro, que teve três ausências importantes. Não vieram ao debate, apesar de terem se comprometido, o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, o apresentador José Luiz da Atena, que está licenciado da Rede Bandeirantes e é o candidato pelo PSDB, e também o deputado federal Guilherme Boulos, pelo PSOL. E aí eu começo perguntando, obviamente, daquilo que foi o grande assunto desse debate, que foram as ausências e, por conta disso, eles foram até bastante atacados, sem ter nenhuma oportunidade de pedir direito de resposta, afinal de contas, como lembrou Marcela Rao, que daqui a pouquinho vai estar aqui com a gente, não estavam presentes. Quem não está presente, apanha e fica quieto. Boninho, eu não sei quem ganhou, esse é um tema que a gente vai trazer daqui a pouco, mas quem perdeu, sem dúvida nenhuma, foram esses três candidatos. É isso, Ricardo. Fica muito evidente que o debate é um espaço mais nobre dentro de uma campanha eleitoral para você discutir propostas e tentar convencer o eleitor indeciso de que o seu projeto, sua visão de futuro para a cidade é o mais relevante, é o que merece o voto. E o que aconteceu hoje aqui é que os candidatos renunciaram a essa grande oportunidade, milhares de pessoas assistindo ao vivo o debate, a audiência alta durante todo o programa, e esses candidatos renunciaram a esse benefício, a esse papel, inclusive essa obrigação que eles assumiram de comparecer perante aos eleitores e mostrar as propostas que eles de fato não têm para a cidade. Isso ficou muito evidente e agora, Ricardo, realmente vai ser um momento de balanço das equipes para ver quem perdeu de fato com isso. Com certeza os candidatos que faltaram hoje passaram um péssimo exemplo para os eleitores que vão decidir em outubro, Ricardo. Eu vou pedir aqui uma licença para poder passar o microfone para o nosso Zé Benedito. Agora, Zé, eu queria que você fizesse uma análise no seguinte sentido, foi uma boa estratégia essa? Porque me parece que eles estavam querendo impedir que este candidato, que é o Pablo Marçal, que é logo aqui na abertura do programa, a gente discutia o quanto ele desequilibra, trazendo posturas não convencionais, vamos colocar assim, para uma campanha eleitoral, e no entanto, acabam se tornando alvos fáceis sem terem a chance de rebater os ataques que são feitos. É uma boa estratégia, em sua opinião? Eu acho que não, eles foram bastante atacados, como disse o Bonin, viraram personagens ausentes, portanto, mais protagonistas do debate. Isso vai ser utilizado depois, porque depois que acabar o debate, esse tipo de exploração política e disposição da ausência deles não vai terminar. Isso vai ser usado nas redes sociais, vai ser usado também nas peças dos candidatos, nos discursos. E eu acho o seguinte, uma coisa que eu acho importante do debate V, GE e SPM, é que ele foi um ponto de inflexão na campanha. Eu acho assim, o debate está repercutindo por isso, inclusive muita gente falando sobre esse assunto, porque esse debate marcou, de fato, um momento ali da campanha, e um momento bastante chave, que é em razão disso que você levantou. Como a estratégia do Marçal de se valer dessa coisa das redes sociais, dos cortes, das polêmicas criadas em torno da, em vez de discussão de propósito e tudo mais, e de criar algumas situações, inclusive de enfrentamento nos debates, essa estratégia do Marçal começou a incomodar os representantes das principais campanhas, e isso foi refletido hoje, na decisão de não participar. Acho que foi uma má decisão, por esses motivos que já foram elencados, porque eles perderam a oportunidade de vir até aqui e discutir os problemas da cidade, e acho que foi uma má estratégia, porque isso vai ser explorado negativamente. Eu queria só falar mais uma coisinha, eu acho que apesar de os ausentes terem dado o tom, e de se falar muito sobre aqueles que não vieram, eu acho que o debate VGSPM também marcou pela apresentação de propostas, acho que deu para discutir muita coisa aqui. A gente falou de centro da cidade, a gente falou de saúde, a gente falou de educação, a gente falou de habitação, a gente falou de mudanças climáticas, então acho que foi um debate proveitoso para quem veio. Quem acabou de passar aqui é por trás, vocês já viram, é ela, Maricela Raul. Você que mandou eu passar por trás, eu ia agachar. Não, eu estava certo, não, a gente aqui está, estamos agora, nesse momento, à vontade com tudo que está acontecendo, mas eu queria que você começasse contando um pouco, Maricela, essa experiência que é mediar um debate que tem muitos momentos de tensão, né? Como é que foi isso para você? Primeiro, não recomendo, brincadeira. Olha, mas é difícil, nunca tinha mediado um debate, é um momento tenso, né, você tem que tomar muito cuidado ali com o tempo, né, para controlar aquela situação que a gente sente que pode, em certo momento, até se descontrolar ou se perder, então, de fato, é uma experiência bastante difícil, mas muito gratificante, fiquei muito feliz, aliás, de apresentar esse debate, acho que foi uma experiência bastante positiva, a gente viu a ausência desses três candidatos, do Boulos, do Nunes, também do Datena, lamentável, né, eu acho lamentável, eu acho que se essa é uma estratégia para fugir dos supostos ataques do Pablo Marçal, foi uma estratégia errada, porque, de fato, você precisa se preparar para desconstruir aquele candidato, né, que você quer derrotar, não simplesmente deixar de ir a um debate, em que todas as campanhas já tinham se comprometido a participar do debate, não vieram de última hora, então, nesse ponto, eu lamento demais, mas, por outro lado, também, os candidatos ficaram mais à vontade para poder criticar, para poder, inclusive, falar, né, Marçal bateu muito nessa tecla, Marina Enena, e também a própria tábua, né, então, teve um desgaste bastante grande para esses candidatos que não vieram. Agora, Zé, dos três ausentes, quem que você acha que apanhou mais? Ah, o prefeito Ricardo Nunes, com certeza, né, o Boulos foi lembrado também, né, principalmente pelo candidato Pablo Marçal, como já havia acontecido, mas quem mais perdeu foi o Nunes, né, o Nunes foi atacado o tempo inteiro, ele foi atacado por Tabata, foi atacado por Marçal, foi atacado por Marina Enena, atacado, criticado, enfim, as pessoas lamentaram que ele não estava aqui para discutir os problemas da cidade. E o Ricardo Nunes, ele já vinha sendo o alvo preferencial desses três, né, o fato dele não estar aqui para se defender, e isso nos outros encontros, ele ficou o tempo inteiro se defendendo, que ele era o alvo, o fato dele não estar aqui piorou muito a situação dele. Agora, Boninho, a gente sempre discute aquela pergunta clássica, né, quem ganhou o debate? Eu não sei qual foi a sua opinião a respeito disso, obviamente quero te ouvir, mas eu fiquei com a impressão de um debate bastante equilibrado, principalmente entre aqueles dois candidatos que estavam presentes e que estão melhores colocados nas pesquisas, que são justamente a candidata do PSB, Tabata Amaral, e o candidato do PRTB, Pablo Marçal. Eles trocaram diversas farpas, mas a impressão que eu tenho é que o desempenho deles foi bastante bom, assim, eu não saberia dizer exatamente quem que se saiu melhor nesse embate. Você arrisca alguma posição? Ricardo, é uma, primeiro, uma constatação de que essa formação desse consórcio exótico, né, Ricardo Nunes, Guilherme Boulos e Datena abraçados para fugir de um debate, já é um fato importante que beneficia todos os três candidatos que tiveram respeito com o eleitor e vieram de fato debater, porque como, acho que foi a candidata Tabata, deixou isso bem claro no início do encontro, o debate não é para ser confortável para o candidato. O candidato que tem medo de ver o debate, não vem com medo de se queimar, né, porque não sabe, porque o marqueteiro, às vezes, não sabe lidar com o candidato adversário, que essa é a grande... Isso tem sido, inclusive, um debate grande dentro dessas campanhas, porque elas simplesmente não estão sabendo como lidar com o Pablo Marçal. Tem, a gente conversa com as fontes dessas campanhas que hoje não tiveram aqui, né, e há uma pressão sobre os marqueteiros, porque eles não entenderam ainda o que está acontecendo. O prefeito da cidade não tem coragem de vir num debate para apresentar as propostas e para falar das coisas que ele se orgulha, ele não tem orgulho da gestão dele, então ele renuncia a esse espaço para debater, então com certeza esse consórcio perdeu, beneficiou os três candidatos que vieram e na minha avaliação a Tabata Amaral, ela teve uma capacidade maior de falar das propostas do plano de governo dela. porque o candidato Pablo Marçal ficou muito naquela coisa de, vejam lá na minha rede social, sabe, e deu margem até a Tabata aproveitou isso, ela falou, olha, ele não fala aqui ou porque não sabe ou porque aí o assessor vai colocar lá o que de fato a assessoria fez, não é o candidato de uma forma orgânica falando o que pensa da cidade e mostrando que enxerga os problemas de quem vive aqui. Então, para mim, a Tabata Amaral foi melhor, a Marina Helena também teve a oportunidade de mostrar as posições dela, mas ela foi para um caminho mais árido ali, de bater no STF, as pessoas que estão dormindo na calçada, as crianças que estão vendendo bala uma da manhã, de sete anos de idade andando na rua aí, expostas ao perigo, não estão querendo saber do STF. A discussão toda, quando vai para essas questões ideológicas que não tem relação com o dia a dia de quem mora aqui na cidade, aí ela perde. Então, por isso que na minha avaliação, a Tabata se saiu melhor, Ricardo. E o que me parece que a gente tem visto aí, deixa eu passar aqui primeiro para a Marcela, que ela chegou atrasada. A impressão que eu tenho, Marcela, é que você provavelmente que deve ter captado na sua posição privilegiada ali, alguns lances, principalmente quando, nos momentos de intervalo em que os assessores aparecem para fazer aquelas orientações em relação ao candidatos. E a impressão que eu tenho é que as campanhas que estão fazendo frente a essa estratégia do Pablo Marçal de fazer cortes, de lacração nas redes, etc. e tal, elas estão querendo trazer o Marçal para fora da sua zona de conforto, que não é ficar conversando ali e tentando rebater esse tipo de atitude, mas sim demonstrar que ele, como candidato, é ainda uma pessoa inexperiente, é ainda alguém que sofre para debater a cidade. É nesse ponto, que talvez seja o ponto fraco dele, que é que os outros candidatos, os outros adversários têm que bater, para tentar desconstruir essa figura, que é uma figura que tem uma exposição grande nas redes sociais, tem um discurso que agrada nas redes sociais, que é aquele discurso mais, podemos dizer, mais raivoso até. Em alguns momentos ele citou o candidato Guilherme Boulos se referindo a uma possibilidade dele cheirar cocaína, enfim, que ele já tinha feito isso nos outros debates. E que é importante a gente pontuar nesse sentido, que nunca foi, de fato, comprovada. O Pablo Marçal está, inclusive, tendo de aceitar direito de resposta na própria rede por decisão da Justiça Eleitoral em função desse tipo de acusação. É, pois é, e assim, a pessoa vai para um lado pessoal que eu acho que o debate da cidade é muito mais importante, né? Estou com o Borim, acho que a Tabata foi bem na colocação dela, se mostra, estudou, está preparada, fala das suas propostas. A gente viu uma dobradinha ali entre Marina Helena e o Marçal, né? Eles ali trabalhando juntos e a Tabata se colocando ali como uma posição que não está muito preocupada com a polarização, esse tipo de debate, né? Vai estar preocupada com a cidade, com propostas e tal. Para você ela venceu, então? Acho que sim. Acho que ela foi bem, né? Agora, Zé, me chama a atenção em relação à Tabata uma coisa que é a seguinte, ela tem um desempenho muito bom, se a gente for considerar aquela postura clássica de um político, né? Ela está bem preparada, ela faz um bom discurso, ela surge como uma espécie de terceira via, busca trazer esse caminho, no entanto, ela não pontua bem nas pesquisas. Isso é só culpa da polarização, a seu ver, é culpa talvez por uma mudança no estilo de fazer campanha. O que está acontecendo com o Tabata Amaral? Eu acho que um pouco foi da dificuldade dela cravar ali qual é o nicho dela do eleitorado. Ela vem tentando, desde o começo, dizer que ela é a candidatura de centro, que é a candidatura contra a polarização e tudo mais. Mas eu acho que a polarização em si não está devidamente representada aqui, porque a gente tem três candidatos, três ou quatro candidatos de direita e um candidato de esquerda, na verdade. E eu acho que esse espaço deve ter sido ocupado, me parece, o espaço a mais à esquerda foi ocupado pelo Boulos. E a Tabata tem dificuldade com esse eleitorado da direita, até pelo excesso de candidatos. Ela está tendo que tirar votos da centro-direita, de Nunes, da Marina Helena, do Pablo Marçal. Mas ela está tentando. Uma coisa que eu achei inteligente, eu também acho que ela venceu o debate hoje, e uma coisa que eu achei inteligente foi que ela tentou, em um determinado momento, vincular a candidatura do Pablo Marçal ao Dória. E assim, aquele ali foi uma estratégia inteligente, que ela falou, os assessores são todos assessores do Dória. E ela fez uma piadinha engraçada ali. Da calça apertada. E por quê? Qual é a estratégia? A estratégia é a seguinte, é tirar o voto bolsonarista do Marçal. Porque os bolsonaristas odeiam o governo, odeiam o Dória, odeiam a equipe do Dória, os políticos ligados ao Dória. Então, assim, ali foi uma tentativa dela de fazer o eleitor bolsonarista se afastar do Marçal. E é uma estratégia, eu imagino, para tentar conquistar esse eleitor e para tentar chegar ao segundo turno. Se vai dar certo, não sabemos ainda. Bom, esse foi o primeiro de um ciclo de seis debates que, veja, irá promover ali até o dia 12 de setembro, com a parceria do Paraná Pesquisas, também do Escritório de Advocacia Bonini Guedes e da ESPM. Eu queria falar para vocês quais serão os próximos debates. Olha só, 23 de agosto é o dia dos candidatos da Prefeitura de Campinas. Sexta-feira agora. Sexta-feira agora, né? Dia 26 é o dia de Guarulhos, para essa câmera aqui, vamos lá. Começando de novo, então, olha só. Sexta-feira agora, 23, Campinas. 26, Guarulhos. 30, São Bernardo. E dia 2 de setembro, Santos. Aí a gente pega uma ponte aérea, vai até o Rio de Janeiro, porque no dia 12 de setembro será a vez dos candidatos à Prefeitura Fluminense, cujo debate terá a mediação desse que vos fala. Também estou aí ansioso para a gente conseguir fazer esse encontro. Bom, acho que é isso, né? Muito obrigado aqui pela presença, mais uma vez, a participação brilhante do nosso time de Veja na construção desse, que foi o primeiro debate do ciclo Veja e Votos de 2024. Obrigado, Bonin. Obrigado, Zé. Obrigado, Marcela. Marcela, boa sorte nas suas próximas empreitadas ali. Firme e forte. Agora já tem outra campina da que você falou. Maratona, maratona de debate. Estamos juntos. E é isso. E aí você já sabe, olha só. Tudo aquilo que a gente prepara para vocês em termos de vídeo... Qual câmera? Essa aqui? Muito bem. Vamos lá. Tudo aquilo que a gente prepara para vocês em termos de vídeo, está tudo reunido na plataforma Veja Mais. Vejamais.abril.com.br. É totalmente gratuito. Não precisa fazer nenhum tipo de inscrição. É só você ir lá e assistir a todo o conteúdo que a gente prepara com carinho para vocês. Sempre com a excelência da informação fidedigna e também com a melhor informação e a melhor opinião do time de Veja. Siga-nos também em todas as redes sociais. Eu volto com vocês nos três poderes lá na sexta-feira. Vai ter um horário novo que a gente ainda está acertando. Mas fique atento no site Veja.com que você vai saber exatamente que dia que a gente volta. O Bonin, a Marcelo, acho que não, mas o Bonin, o Zé, tem o Rangel, tem o Matheus Leitão também. A gente se encontra na sexta-feira para estar debatendo. Não só o próprio debate, mas tudo aquilo que merece ser comentado no mundo da política que acontece ao longo da semana. Eu encontro vocês. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.